Você que procura um condomínio fechado, quer sair um pouquinho da loucura de São Paulo, mas não pode deixar de trabalhar aqui, ou então as crianças às vezes frequentam a escola em São Paulo, tem uma dica. Vamos lá. Tem uma dica. O Bosco de São Francisco aqui em Mogi das Cruzes está num local muito bonito, uma excelente topografia, fica na altura dos 5.300 da Vida Japão, onde você encontra padaria, supermercado, açougue, tudo para o seu dia a dia. E tem até o clube, né Cícero? É do lado do Clube Bunquil. Então você vai aproveitar, pode se inscrever agora, sem comprovação de renda também, tá? Tem essa oportunidade para você. São casas-terras, de 3 e 2 dormitórios, vaga de garagem, condomínio fechado, com segurança. Condomínio fechado, 24 horas e oferece salão de jogos, salão de festa, tá? E pregraude para os teus filhos que estão num local com toda a infraestrutura. Então aproveite, hein gente. Pagamento. Vamos falar para o pessoal como é que é, Cícero. Com preço à vista, a partir de R$ 25.990. Caso você não possa adquirir à vista, você vai fazer uma inscrição sem burocracia nenhuma, de R$ 200,00 apenas e adesão apenas 4 parcelas de R$ 820,00. 4 parcelas de R$ 820,00 na adesão e mensais. A partir de quanto? A partir de R$ 255,00 mensais por mês, depois que você termina de pagar adesão. Depois de terminar de pagar adesão, viu? E a entrega a partir de 90 dias é a previsão do pessoal. Não percam em Marketing Habiterra, Realização Habitar. E você pode conhecer a Casa Modelo de segunda a segunda das 9h às 18h, Avenida Kaoru Iramatsu, 2341 Moji das Cruzes, altura dos 5300 da Avenida Japão, próximo ao centro de Moji. E o telefone? 24721 2410. Bosques de São Francisco, casas num condomínio fechado com segurança 24 horas. Não perca tempo, vem pra cá. Chegamos!